E aí pessoal, o último sobrevivente aqui cara, e essa voz vocês sabem quem é né, é o vídeo que vocês mais me pediram pra trazer, que é o do voz de menininha novo, e nesse vídeo a gente vai fazer um comparativo entre o voz de menininha novo e o voz de menininha antigo, a gente viu ele crescer galera. Muito obrigado por amar pra mim. Nossa, nossa, já começou como? E o drone passando ali na frente, começou como? Você, imaginou cara, você, trabalhador de 30 anos, trabalha o dia inteiro, estressado, patrão buzinando no teu ouvido, você chega em casa e fala que vai relaxar. Quando você, quando você entra no Rust, quando você entra, o microfone dele tá falhando bastante, quando você entra no Rust cara, o voz de menininha te mata e manda um obrigado por farmar pra mim cara, é pra acabar galera, é pra acabar. Lembrando novamente a vocês que os nomes na tela não aparecem para o jogador, a imagem, a qualidade do vídeo, se tá travando, se não tá, é tudo baseado no expectate do jogador. Se ele tiver um PC menos avantajado, o vídeo ficará assim, se ele tiver um PC top, que tanque todo o mapa do Rust e tudo mais, vai ficar melhor a imagem, né? Galera, eu falei pra ele, dessa vez eu falei, tá? Eu disse pra ele assim ó, eu quero te dar um expectate, quero ver como é que é tua play. E ele tá no rolê, vamos ver então como tá o voz de menininha. Nesse momento ele encontrou um PVP, tá na treta, lembrando que ele tá jogando solo no sever modd, que é trio, tá tretando com o Killua e o cavalo enroscando, não tem coisa... Tá travando, não tem coisa pior do que esse cavalo no Rust cara, o cavalo ele enrosca, em qualquer pedrinha ele enrosca. Nossa, mas alguém também fica tonto com essas movimentações em cavalo galera, por isso que nas lives eu nunca pego cavalo, quando eu fazia live né? Cadê a princesa? Cadê a princesa? Por causa disso, porque quem assiste, se a pessoa... tem muita gente que tem um problema com isso, então eu evito trazer. Vamos ver se ele vai achar o Killua, acho que ele agora dá treta. Uh, errou, agora deu treta. Achou. Achou. E ele vai pra cima cara, ele vai pra cima, ele não tem medo, ele não tá nem aí. Tá procurando onde é que o Killua foi, perdeu o Killua de vista de novo. O ratão tá lá pra frente dele, mas já era, perdeu de vista o Killua. Ele montou um carro, ele tá com um carro chegando aqui nos bandidos, no acampamento de bandidos. Ele vai esconder o carro pra ninguém pegar, será? Vai ter o louco aí dentro mesmo. Ah, agora tem code lock né, eu sempre esqueço que agora dá pra pôr code lock. Não tem... acho que não tem ninguém apostando aqui ainda, porque como foi recente o wipe nessa play, ele vai tentar apostar e tal, mas não tem ninguém aqui pra gente ver como seria... Tem gente fazendo barco, tem o brabo, tem o rust case, nome chinês que morreu, tem o latrel no balão. E ele não para lá e fala, cara, ele não fica aqui, tem uma matraca o voz de menininha. Ele meteu o louco e explodiu o avião, cara. E o maluco não... do balão não morreu. O maluco do balão tá vivo, velho. Já era, morreu de novo. Era minha já, vocês pegaram do meu corpo? Pegaram do meu corpo, é minha já. Devolve, devolve. Não quero... Vai ratear o bagulho assim mesmo? Eu só queria... eu só queria tocar um violão, cara. Você me matou. Ah, tá louco a voz de menininha. Sai daqui, voz de menininha do caralho. Ô, ô, ô. Eu roubo, eu roubo mesmo. Qual o bagulho, viado? Vai embora a voz de menininha, caralho. Ele tá lagando muito, cara. Na verdade não é lag, é a voz dele que não sai no mic certo. Nesse momento, ele trocou o cavalo dele, que tava ruim. E o que aconteceu com ele a seguir foi uma coisa assim que até eu fiquei meio assim, cara. Devia ter reportado isso aí no Discord, voz de menininha. Porque eu não consegui nem ver quem te matou. Foi uma morte muito estranha essa. Muito estranha mesmo. Queria ter analisado os logs desse tiro. Aqui ele encontrou o psicopata. Que foi tentar conversar. Mas no Rust é isso, né, cara? Não tem conversa. Se mexeu, bala comeu. O voz de menininha conseguiu achar um corpo. Mas quando você acha um corpo no Rust, já sabe que coisa boa ao redor não aconteceu, né? E ele trombou com o Marechal, cara. Marechal versus voz de menininha. E o Marechal é do PBT, né, cara? E tomou. Tomou e ainda chamou o Marechal de ruim. Tem um corpo na esquerda ali da moita que ele não viu. Ó, passou por cima do corpo. Tem um corpo nessa moita ali. Agora ele viu. E veio um Lzinho pra cima, cara. Nossa, ele deu uma flechada no Lzinho. Por quê? Prisola ali na esquerda. Pulou pra enfrentar. Aí, gostei. Nossa, aqui é sessão de HS do voz de menininha. Tá levando geral. Tá tentando acertar o helicóptero no Truta. Errou duas. O Rotem tomou de frente pro Ratão. Ratão agora tá tentando derrubar o L. Nasceu do lado. Vamos ver o que vai acontecer com o Lzinho. E já era. Desenhoast. E a vida do voz de menininha não tá fácil nesse start. Do mesmo jeito que às vezes ele amassa. Mas no final da play sempre dá ruim. Exemplo agora. Que susto, cara. Me mata do coração. Me mata. Tá louco. Essa foi boa, cara. Que susto. Me mata do coração. Agora o voz de menininha decidiu fazer a plataforma de lançamento. Mais conhecida como o Treco do Foguete. Só que nenhuma play dele se encaixa, cara. Nada. Nada se encaixa com o voz de menininha. Tudo que ele faz dá errado. Quando dá certo, parece que vai melhorar. Aí piora de vez. É um urso que ataca. É play que mata tudo e morre por último. Ocupa agora. E novamente o voz de menininha se metendo em confusão. Agora ele se meteu em confusão com o Dark Lord. E tão no helicóptero. E tão tentando acertar ele. Ele tá com 11 de vida. Mais uma. Tchau. Vai ser deletado, galera. Um tiro. Fox Wait e DJ Dark Lord. Ó. Deu balão nos caras. Eu não creio que ele deu balão, cara. Avistaram. Avistaram. E agora? Boa. É manjador, cara. Ele tem que aproveitar. Por que que a gente perde o PVP pra um voz de menininha, galera? Não importa o quanto você treine. A idade dele. Ele tem movimentação. A mobilidade tá excelente. O cérebro tá fresquinho. Então. Por isso que ele vai matar você. Queira. Mais uma vez. Nenhuma play se encaixa a voz de menininha pra você hoje. Agora a gente tá no antigo voz de menininha. Que tá jogando no Vanilla. Que é o Easy Peasy. Editor. Tenta achar o... Quem é o Easy Peasy pra galera lembrar? Vixe, Mariano. É muito loot pra uma pessoa só. Nossa. Esse ele não sabe que eu tô expectando ele, tá? Eu não avisei. Ele não sabe. Esse é o estilo de jogatina dele. Como ele joga no dia a dia. Ele nem imagina que eu tô expectando ele. A não ser que usou a hack, né? Aí tá vendo. É muito loot. É muito loot. É uma única pessoa, meu. Nossa. Que trollada no Lilith, velho. O Seixo Paulo tá vindo também. Ele não visualizou ainda. Agora viu. Nunca rush num carinha de arco, galera. Que às vezes o cara tá de double. E você morre. Acertou o tiro. Agora vai. Tá com meia meia de vida. Passando bandagem. Tavares tá junto com o Seixo. Agora é um armado e um de arco contra outro armado, né? Agora ficou tenso. No Vanilla, quando dá wipe, quem pega as primeiras semes e rush atrás de player, sempre se sai bem. Ele conseguiu correr pra base. E os caras vieram na bota dele. Vieram na bota dele. Trocou a porta de madeira pra uma de metal rapidamente. Já era o Seixo. A base dele tá com DQ de três dias. Não tem seringa. Só na bandagem de carne. Tá se curando pra abrir. Ele sabe que é dois, né? Porque os dois eram atrás dele correndo. O Tavares é o armado. O Tavares tá armado. E ele não vai abrir essa porta porque eu tô tendo a segurar a senha. Opa, Tavares se espotou. Vocês não cante perder loot não, cara? Vocês tá precisando aí farmar e não ficar acampando os outros. Ameaças. Achou o Tavares. E já era. Mas é muito ruim. Puta que pariu, hein? Já era, véi. PVP ganho. Rei da Paito, hein? Queria eu aprender a atirar rápido assim. Agora, o voz menininha antiga, o Spize, veio raidar no Molotov. Tá mandando-lhe raid no Molotov, cara? Quanto de vida será que tá parede? A gente não consegue ver, cara. Muito bom se alguém conseguisse fazer o plugin pra mim ver essas paradas, cara. Mas o Rust mesmo, que eu entrei em contato com a Alistair, ele disse que não é possível... Não é possível fazer o que eu queria. Mas, pelo jeito, não deu certo o raid aí dele. Deu ruim. Ele avistou o Ganho e o Boludito. E tá indo em cima. Eles tão na moita, não viu ele... Nossa, cara, perderam a chance. Rapaziada, agora eu não tenho tempo pra vocês. Bande mendigo. Meteu o louco, cara. Ele voltou na base que ele tava tentando raidar de Molotov. Que é do DG e do Snowzera. Ele vai tentar roubar esse L. Será que ele vai conseguir? Mas deu o HS. O Chique de carregar. Deletar. Ele achou o Leo Kazee. E tá na bota do Leo. Derrubou o Leo. Isso é Rust, galera. Se você não tá preparado pra Rust, não compra o jogo na promoção, porque o jogo é assim, tá? Isso aqui é só o 1% do que o game é. É muito pior. Ele fez peidos de velha. E tá mandando... Lembrando que quem inventou esse nome no Brasil de peido de velha foi o canal do Jebala, tá? Jebala foi um amigo que começou junto na época. A primeira pessoa que eu conheci foi o Jebala. E eu lembro até hoje, quando eu e o Jebala estavam no Macau, a gente viu o Tebato com 4 pessoas na live na época. E nós falamos assim, caramba, cara, meu sonho era ter 4 pessoas numa live stream. Eu lembro até hoje, cara. Eu e o Jebala na época tinham 3 inscritos. Eu, 6 ele. O Tebato tinha 80. E a gente sempre falava... Falou isso, sabe? Daí a gente foi, conheceu o Tebato, começou a jogar junto na época. Hoje, né? Tá todo mundo... Cada um foi pra um canto, né? Eu ainda falo com o Jebala. Do pessoal da antiga, eu falo com ele, com o Sério Sam, às vezes com o Gianda Total Army, com o Chris Bunker, às vezes eu converso também. De resto, não converso mais com ninguém. Tipo... E distancia, né, galera? Para de jogar junto. E distancia. Estilos diferentes de gameplay. Hoje em dia, eu faço só vida de admin há anos, né? Não faço mais gameplay. Live também foi parado. Hum... Faltou o explosivo do armário, hein? Podia estar craftando a porta, se tivesse feito uma pedia extra. Será que ele vai conseguir chegar no... na base com esse loot? E sim... E sim... Ele chegou na base com o loot. Não foi deletado por um milagre no servidor lotado. Lotado. Estava 220 e 220. Nesse momento do raid. Foi bem no dia do start. Estava full. E ele conseguiu se manter vivo. E depois disso, ele deslogou, ele quitou. Quero agradecer aos dois Voz de Menininha por jogarem no servidor. A gente viu o Voz de Menininha velho, que é esse que... Vimos crescer, engrossar a voz em 3, 4 anos. E vimos o... O novo Voz de Menininha também. Não esquece de deixar o like, conferir os links na descrição. E fiquem com o meu AD da rifa. E aí, galera? Último sobrevivente aqui. Quer concorrer a uma super rifa do 1.9? Décima geração. Um SSD M2, o mais top, com 7 mil de leitura. Um watercooler, galahad. Uma RTX 4080. Uma fonte Super Frame, 850 watts, já preparada para a linha RTX 4000. Placa-mãe, uma Z490, com 5 anos de garantia. 32 GB de memória DDR4. Gabinete, top. Com bom circulação de ar. Tanto que os fãs da FGA, nem liga. Um PC top, PC dos sonhos, vai rodar tudo. Link da rifa, no botão clicável. Se estiver vendo no YouTube, na descrição e no comentário fixado. Vale a pena, galera. É um PC top.